E aí galera, Alisson Soares na área, vídeo novo Cineciano e o vídeo de hoje vamos dar rolê lá naquela ilha, que num vídeo aí, uns vídeos anteriores eu fiz aquele review aí na Mercedes, na Mercedes-Benz, a gente parou lá do lado, lá da balsa e não atravessou, então o vídeo de hoje, como tá um tempo melhor, tá mais ensolarado, que dia tá ventando muito, tá mais tarde, eu e meu parceiro Mila, ali ó, vamos lá passear de balsa, o que você tá mostrando aí Mila, que é isso? Minhoca. Aí ó, moleque raiz ó, papai pegava isso aí com o vovô lá e ia pescar peixe, você vai pescar peixe com isso aí também algum dia? Quem gosta de comer minhoca? Peixe. O peixe gosta de comer minhoca, então vamos lá, deixa ela aí na casinha aí, deixa ela na casinha, depois a gente volta pra brincar mais com ela, isso aí. Então isso aí, vamos lá agora, vamos pegar o carro ali, colocar o carro dentro da balsa e vamos lá pra vocês verem, entendeu? Porque eu vou voar, é, nós vamos no barco na balsa e eu vou voar lá pra vocês também, pra ver o tamanho, eu não sei se a ilha é muito grande, mas eu vou colocar o drone lá no alto e vou tentar mostrar a região lá que nós vamos agora. Vamos partir lá pra ilha, tamo junto. Vamos lá na ilha, aquele rolê lá na ilha, entendeu? Mais um pouquinho, a gente chega lá, não precisa dirigir muito, dá uns, dá uns 5 minutos de carro, mais ou menos. O mar ali na frente ali, vou mostrar pra você agora, agora. Que isso, que isso, que isso. O que? Que isso, rapaz. Só quebra a mola. O mar hoje tá quietinho, ó, tá bonito. Oi. Oi. Oi, aqui. É o mar. Ó. Ali já tem um sinal aqui, ó, dá pra você ver, pra acabar o asfalto ali já já. E aí, chego no mar ali, tem a balsa ali pra atravessar pro outro lado. Então, eu me indo agora pra atravessar pro outro lado. Olha aí, Mila, vamos lá pro outro lado. Inclusive, a balsa já chegou aí, ó. Vamos atravessar pro outro lado agora. Aí eu vou, como é a primeira vez que eu vou atravessar, vou ter que prestar atenção ali nas luzes, ali no sinal. Se não der pra eu filmar ali, na hora que eu estiver posicionando ali, eu filmo depois, quando estiver lá dentro já, beleza? Mas vamos aí, os carros tão saindo. Cheguei na hora certinha, daí tem sorte, ó. Tá bom, lá, Mila? Nós vamos lá do outro lado, beleza? Entrar naquela balsa lá, beleza? Você quer? Entrar com o carro lá? Aí nós vamos lá na ilha, né? O papai vai voar o drone lá do outro lado, na ilha lá. Os carros saíram. Cheguei na hora certinha, cara. Então era pra fazer o vídeo mesmo. Tá louco? Vou dar uma limpada aqui nesse vidro aqui pra não atrapalhar a visão. Os carros tão posicionando lá já, ó. Vou desligar o celular aqui agora e vou posicionar. Mas é fácil lá, a luzinha vai piscando, aí a gente vai colocando na fila. O quê? Floresta, né? Aí tô. Vou posicionar o carro aqui agora. Os carros entrando, eu vou entrar na balsa. O carro vai posicionando. Um mazão que doideira, ó. A luz vai piscando. Aí vai mandando o carro posicionar, ó. A luz piscou pra mim no meio, então... Vou posicionar no meio. Aqui, ó. Aí, Mila. Carro posicionado. Já tamo dentro da balsa. Lá no outro lado, eu mostro pra vocês direitinho, beleza? Tamo chegando do outro lado, Mila, ó. Os carros ficam lá pra trás. Tamo indo pro outro lado. Galera, já tamo chegando do outro lado, ó. A ilha. Mila, tá chegando do outro lado na ilha. Tá gostando? Tá gostando? Como tá um dia bonito hoje, tranquilo. A balsa não tá nem balançando. Tá paradinha, tá tranquilo. Nem parece que tô dentro de uma balsa, dessas balsas grandonas. Inclusive, isso aí, igual o meu primo lá no Brasil falou. Um abraço, falando Juno. Isso aqui lembra a balsa lá de Porto Seguro, na Bahia. Quando a gente foi passear lá, no caso, a gente tava em Porto Seguro. Se eu não me engano, a gente foi lá pro... A realta ajuda. A de balsa. Então, isso aqui lembra um pouco. Os carros na esquerda tão liberados pra sair. Como eu tô na fila do meio, tem que aguardar aquela lâmpada lá, lá. A da esquerda, a fila da esquerda tá piscando. Todos os carros saíram. Agora, liberou do meio. Agora, esse aqui, ó. Tamo saindo. Chegamos na ilha, Milano. Aí, ó. Chegamos aqui na ilha. Eu vou colocar o drone no alto aí. Primeira vez, vou dar um rolé. E você tá acompanhando comigo aqui. Vamos ver o que tem nessa ilha aqui. O que tem demais aqui. Se tem nada demais. Mas... É isso aí. Lá pra trás ficou a balsa. Daqui a pouco eu vou voltar. Mas eu vou posicionar aqui. Parar o carro em algum lugar aqui. Mais aberto, mais tranquilo. Vou meter esse drone pro alto aqui. Pra voar o drone. E a gente ver como é que é aqui o local. E aí... E aí... E aí... Não sabia, tá vendo? Tem um restaurante ali E aqui é uma área de acampamento, tá vendo? Esse é o restaurante Olha aí, ó Uma área de camping aqui na ilha O pessoal vem com esses carros aqui, ó Motorhome Olha aí, ó Pode acampar aqui pela ilha, olha que bacana Já tem várias pessoas acampando aqui E o verãozão nem chegou ainda O verão tá começando A balsa tá lá do outro lado Estamos aqui aguardando ela voltar Entendeu? Vamos voltar da ilha aqui Passamos o primeiro O carro Ele tem um segundo carro ali, tá aguardando Acabou de chegar Oi, Milan Pode vir, Milan Quer ficar aí dentro do carro, olhando? Olha lá, os carros já saíram lá Os carros começaram a sair E aí Ela vai voltar pra cá daqui a pouco Agora é só aguardar Tá feliz, Vila? Isso aí, vem a balsa lá Travessar de balsa, isso aí Liberou aqui, ó Vou posicionar Vou dirigir aqui agora Dentro da balsa Posicionando Aí vou posicionar o carro aqui agora Tem que posicionar o carro aqui, filho Vou mostrar aqui, ó Estamos dentro da balsa aqui E agora vamos lá do outro lado, né, cara? Vamos pro outro lado Estamos o primeiro agora A visão ficou boa aqui agora A visão, ó lá Tchau, tchau 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 Obrigado.